Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente entre um carro e uma moto na esquina das ruas São Paulo e Goiás, em Formiga. Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida pelas imagens. É possível perceber que o carro que segue pela rua São Paulo dá seta para virar na rua Goiás, mas não espera a moto que seguia no sentido contrário passar. No momento da conversão, o carro atinge a motocicleta e os dois ocupantes são jogados. Os dois giram no ar e batem violentamente contra um poste de iluminação pública. O SAMU foi acionado e prestou socorro a uma jovem de 21 anos que estava na garupa dessa moto. Ela estava consciente, mas sofreu lesões graves nas pernas. Ela recebeu os primeiros atendimentos, foi mobilizada e encaminhada para a sala vermelha da Santa Casa de Formiga. Já o condutor da moto, um jovem de 19 anos, ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para a UPA. O seu estado de saúde não foi informado. O motorista do carro, de 37 anos, recebeu atendimento médico, pois entrou em estado de choque devido ao acidente. No entanto, ele não ficou ferida. Ela não... Perdão, é um motorista. Ela não ficou ferida e não precisou ser levada para atendimento médico. Perdão, é um motorista.